Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre sonhos, eu acho que sou a pessoa mais sonhadora do mundo, mas tudo bem. Bom, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, segue em todas as redes sociais e continua assistindo o vídeo. E é isso, vem comigo! Bom, quero começar dizendo que provavelmente vocês estão vendo o reflexo da iluminação no meu óculos, porque fazer o que é a vida. Mas, vamos focar no tema do vídeo que é sonhos, eu acho que sou uma pessoa muito sonhadora, quem me acompanha já sabe, que eu sonho às vezes um pouquinho além do normal, e as pessoas sempre falam, Vivi, para de sonhar tanto, enfim. E existem vários tipos de sonhos, desde aqueles mais pequenininhos até aqueles gigantes. E assim, pra muitos pode parecer um sonho bobo e tal, não faz muito sentido, mas, quem me acompanha, o ano passado, em setembro, aconteceu uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo. Eu sou muito fã do Vitor Miniel, que é youtuber da época do Vine e tal, e aí que ele veio com o stand-up dele pra ficar um mês na cidade aqui do lado. Não ficar um mês na cidade, mas com o stand-up. E aí, que a gente, eu e os meus amigos, a gente decidiu que a gente ia, assim, tipo, um dia antes. Aí a gente falou assim, vamos. Tipo, só cheguei na minha mãe e falei, mãe, mãe, eu vou, tal, saio, 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 beleza. E aí, chegando lá, a gente assistiu, beleza. E quando terminou, ele saiu lá fora pra tirar foto com todo mundo. E, tecnicamente, digamos que eu não sabia. Sabe quando você ensaia tantas coisas pra falar, e você não sabe o que falar? E aí você fica, tipo, meu Deus, eu tô abraçando ele, meu Deus, ele aqui no meu lado, meu Deus. E você não sabe o que fazer? Então, era, tipo, o meu sonho era conhecer ele. Um dos meus sonhos, na verdade. Inclusive, no começo do ano, eu fiz uma lista de famosos que eu queria conhecer. E ele tava na lista. Então, foi muito surreal. E é o que eu sempre falo, se for pra você, será. Mas você tem que lutar pelos seus sonhos. E aí a gente foi, tirou foto com ele. E aí a gente comeu sem reação, chorando e tal. E aí a mãe dele, tia Regina, viu a gente chorando. E falou assim, ah, vocês vão vir amanhã, né, e tal. Aí a minha amiga, né, já virou e falou assim, ah, não, porque a gente não tem dinheiro. Ela já mostrou pro mundo que a gente é pobre, entendeu? A gente tenta enganar os outros, mas não. Ela já vem e mostra que a gente é pobre, mas isso bem. Aí ela falou assim, não, não tem problema não. Eu vou deixar o ingresso de vocês na bilheteria. Só vim dar o nome de vocês, tal. Gente. E aí eu fui embora, no sábado à noite. E aí a gente falou assim, mentira. Imagina que ela vai deixar o ingresso lá pra gente. Mano. Meu Deus. Chegamos lá no domingo. Não é que os ingressos estavam lá no melhor lugar do teatro. Gente, vocês não estão entendendo. Eu conheci um treco, porque na hora eu não sabia o que pensar. Eu falei, putz, não, isso não tá acontecendo comigo. Deve ser um sonho. Daqui a pouco eu vou acordar. Não é possível, gente. Eu sempre sonhei com isso. Agora tá acontecendo comigo. Não, não, não. Não pode ser. Gente, não é que aconteceu de verdade. Inclusive no domingo. A gente foi no sábado e no domingo. E aí no domingo ele falou assim, ah, eu lembro de vocês. Vocês vieram ontem. E aí eu consegui falar com ele. Consegui gravar pro canal com ele. Ele gravou o snap com a gente. E tipo, ele é um amorzinho de pessoa. Então, às vezes as coisas que você acha que não vai acontecer. Acontece antes mesmo do que você esperava. E muita gente quando eu falei, ah, eu vou ver o Mayniel amanhã e tal. Todo mundo fala, pra que você vai ver esse menino? Ele nem sabe que isso existe e tal. Tipo, você vai falando dele, né? Ele tá tipo dando isso pra você. Mas gente, eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou. Talvez se eu tivesse ouvido o que as pessoas tinham me falado, eu não teria conhecido ele. E sério, na hora eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei tão boba, nem parecia ele de verdade, mas tudo bem. Então, tem várias fases do sonho, sabe? E às vezes o que é grande pra mim é pequeno pra você. E o que é um sonho pequeno pra você é grande pra mim, sabe? Então, é assim. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, nunca desistam dos sonhos de vocês. E vão sempre além. Se você tem um sonho, vai na fé, entendeu? Não ouve o que as pessoas estão dizendo. E quando as pessoas falarem, não vai dar certo, acredita que vai. Só que, pro seu sonho dar certo, você tem que correr atrás dele. Porque o meu sonho, vamos supor, vamos supor não, é verdade isso. Um dos meus sonhos é trabalhar com teatro. E eu tive que priorizar isso pra isso se realizar. Porque assim, deixa eu explicar uma coisa. Eu faço curso de teatro. E o curso apareceu numa ótima hora. Talvez se eu tivesse falado, não, mais pra frente eu faço. Eu não teria priorizado o teatro. E eu não estaria trabalhando da forma que eu estou com o teatro. Então, às vezes, você precisa priorizar sonhos que estão mais perto de você. Mais perto de você. E deixar aqueles outros mais de lado. E depois, quando você focar nos outros projetos, você pega e volta pra correr atrás daqueles sonhos. E assim, é muito difícil quando... Quando as pessoas não apoiam a gente nos nossos sonhos. Mas é o que eu sempre falo. Foca em você, sabe? Às vezes, pode ter um milhão de pessoas dizendo que aquilo não vai dar certo. Mas se você acreditar que vai dar certo. Talvez aconteça hoje, amanhã ou depois de amanhã. Ou daqui cinco anos. Então, nunca desista, sabe gente? É o que eu sempre falo. Porque eu nunca imaginei que eu fosse chegar aonde eu estou hoje, sabe? E... Sempre sonha além, assim. Só que, né? Cuidado pra não se decepcionar com os seus sonhos. Eu acho que eu nunca desisti dos meus sonhos. Porque eu nunca entro numa coisa pra desistir. Se eu entrei, eu vou até o final. E eu acho que eu nunca desisti dos meus sonhos. Porque eu sempre pensei em mim mesma. Eu não pensei no que as pessoas achavam dos meus sonhos. Ou que elas achavam que ia dar certo ou não. Eu sempre foquei muito no que eu queria e no que eu quero. Então, talvez eu nunca tenha desistido por isso. Mas eu conheço muita gente que já desistiu dos sonhos. Porque os pais não apoiam. Ou enfim. E a minha dica pros pais é... Não deixe... Se você tem a oportunidade hoje de apoiar o seu filho, apoie. Porque pode ser que amanhã seja tarde, entendeu? Se você tem a oportunidade de ser uma mãe e um pai que tá sempre ali do lado dele. Pra ajudar a conquistar todos os sonhos. Enfim. Ajuda, sabe? E sim, eu já tive muitos sonhos. Mas... Eu acho que assim... Se eu for falar todos os meus sonhos, eu vou ficar aqui até amanhã. Porque tem muita, muita, muita coisa. E assim, eu acredito que a maioria das pessoas tem vários níveis de sonho. Tipo assim... Aqueles sonhos mais bobos. Aqueles mais ou menos. E aqueles super gigantes. Como, por exemplo, viajar pros Estados Unidos. Que não depende só de você, entendeu? Depende de mais N fatores. Como aeroporto, avião, passagem, hospedagem. Então, foca primeiro nos sonhos que você pode realizar, sabe? Naqueles que você pode correr atrás. E assim, às vezes eu falo aqui e você fala... Nossa, que essa menina tá falando? Ela deve ser boba. Mas não, gente. É muito real, sabe? Você não tem noção do... Do... Assim... Do como você pode ser forte pra correr atrás dos seus sonhos. Sim, muitas vezes. Eu acredito que todo mundo já teve medo uma vez na vida e já pensou... Putz, acho melhor eu não tentar porque não vai dar certo. Só que eu sempre... As pessoas vão ter essa mania de falar... Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Da mesma forma que eu também chego nas outras pessoas e falo... Viu, eu te avisei. Só que faz parte, é uma coisa do nosso crescimento. Se a gente não errar e se as coisas não derem errado, a gente não vai aprender. Talvez se hoje deu errado é porque amanhã vai acontecer uma coisa muito melhor e você vai estar preparada pra aguentar aquilo, sabe? Então é o que eu sempre falo. Nada é por acaso. E é a mesma coisa que eu falo. Se for pra aquela coisa dar certo, vai dar certo, entendeu? Só que é o que eu sempre falo. Se você ficar pensando nessa coisa de que as pessoas não vão gostar e depois se der errado elas vão esfriar na sua cara, você não vai fazer nada. Porque as pessoas estão ali pra te julgar em todos os momentos. Vai ter sempre alguém pra te julgar. Seja por faculdade, seja pelos seus sonhos, seja pelo seu comportamento, seja pelo seu corpo, pela sua altura, sempre vai ter alguém ali pronto pra te julgar. E ninguém, e muitas vezes, ninguém pra te ajudar. Então é isso que eu sempre falo. Você tem que pensar sempre no que você quer e nos seus sonhos. Não no que as pessoas acham dos seus sonhos, sabe? Bom gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Bom, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo, segue todas as redes sociais, nunca desista dos seus sonhos. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!